Uma colisão entre uma motocicleta Honda CBX 250 e um veículo Fiat Strada terminou na morte da motociclista Simone Amarante, de 33 anos. Simone pilotava a moto quando bateu de frente com uma Fiat Strada conduzida por um homem de 52 anos. O motorista da Fiat Strada não teve ferimentos. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 293 da rodovia SC 350, na localidade de Vargem I, em Taió, em Santa Catarina. Socorristas do SAMU prestaram atendimento à vítima, mas, devido à gravidade dos ferimentos, Simone morreu no local do acidente. A polícia científica foi acionada de imediato para a remoção do corpo da vítima. Segundo os policiais rodoviários que estiveram no local, conforme a dinâmica do acidente, ficou constatado que a moto invadiu a contramão, batendo de frente com a Fiat Strada, que não conseguiu desviar. Simone era moradora de Taió. Familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Simone. A polícia científica foi acionada de São Paulo, em 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 São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto